Fala galera, Deliverto Alves na área, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então galera, fazendo um vídeo hoje pra vocês pra mostrar, né, como eu coloquei no título ali também, como tirar ali o filtro de ar aqui da Phaser 250 do modelo Blue Flex, entendeu? Eu tava lavando a água, lavando a moto, jogando uma água na moto, né, aí pensei em ver como tá o filtro dela, né, aí falei, pô, se eu vou gravar, eu vou mostrar pra vocês então. Primeiramente, né, já deixei aqui no esquema tudo certinho, mas, né, pra vocês encontrar o filtro de ar, ela está aqui, o filtro de ar tá dentro do lado direito aqui dessa carenagem, do lado direito da moto, né, então você tem que tirar o banco aqui da moto, né, pra você ter acesso a esse parafusinho aqui que eu já também já deixei no esquema, já tirei, e depois você vem e tira também esse parafusinho aqui com uma chave Philips, chave de fino, também dá certo. Você só retira ele aqui, né, já deixei no esquema, né, aí você vai sacar essa carenagem aqui, galera, deixa eu ver se consigo tirar com uma mão só, né, que tá meio, ó, vai sacar ela aqui com cuidado, né, pra não, deixa eu tirar aqui, galera, pra não quebrar, tá, tem que sacar ela aqui, deixa eu subir com uma mão só que é difícil, né, ó, já tirei aqui um, é aqui que tá o outro, ó, vai sacando ela, saca a carenagem, entendeu, aí tirou a carenagem, ó, beleza, consegui tirar a carenagem ali, galera, tá tudo certinho, consegui tirar ela aqui com uma mão só, né, desculpa se tremeu um pouco a câmera, tá, mas é assim mesmo, aí que você vem, você tira essa pecinha aqui, que o filtro de ar tá aqui, ó, onde que ele tá lá, entendeu, então vem aqui, tirar essa, primeiro essa peça aqui, que se é chave, vai ser uma chave, acho que 10, cara, tirar a chave 10 dele aqui, ó, pra ter acesso ao filtro de ar dela, aí já vejo como que tá o filtro de ar também, né, aí depois eu faço um vídeo pra vocês, pra não ficar muito longo esse vídeo aqui, mostrando como, é, ali fazer a limpeza do filtro de ar, né, porque às vezes você não precisa acabar trocando o filtro de ar, somente fazer a limpeza dele já dá pra você manter ele um bom tempo, né, deixa eu ver aqui, ó, tirar ele aqui até o final, deixa eu me posicionar bem aqui, galera, mas tira ele aqui, ó, chavinha 10, né, o parafuso é grande pra segurar bem, então tem um tempinho tirando ele aqui já, caiu aqui já o parafuso, deixa eu ir no canto aqui, agora você vem aqui e tira o outro também, aí você vai precisar de uma chave de Philips também pra tirar ali dentro, né, isso tá bem apertado, última vez que acabei colocando, então, galera, se tiver realmente, lembrando pra você, se tiver tremendo aí a câmera, é porque eu tô com uma mão só mesmo, né, aí vai ser tirar esse cara aqui, ó, o filtro de ar tá aqui, ó, você tira esses parafusos aqui, você tem acesso ao filtro de ar aqui agora, agora mais um trampinho, entendeu, é meio complicado, meio chatinho, né, mas é assim que você tem acesso ao filtro de ar, deixa eu ver se eu consigo tirar com essa chavinha aqui, vou ter que pegar uma outra, eu sei, galera, só deixa eu voltar a pegar uma outra chave aqui, já retorno com vocês no vídeo aqui, beleza? Então, galera, já consegui tirar os parafusos ali, tranquilinho, né, só fui pegar uma outra chave ali, chave Philips, pra poder tirar melhor, aquela minha pequenininha não tava dando força, né, então eu peguei uma maior ali, consegui tirar tranquilo os parafusos já, né, só mudei a moto também, tirei ele do sol, que tava muito quente, trouxe aqui pra garagem, pra poder mostrar pra vocês, aí então, recapitulando, né, você tira o banco, você tira essa carenagem lateral aqui, né, tira essa outra peça, que vai aqui, certo? Você retira ela, aí você vem aqui e tira essa peça aqui, esse protetor aqui do filtro, né, você vai ter acesso ao filtro, certo? Deixa eu só tirar pra vocês aqui, com uma mão só, complicado, mas eu consigo tirar, tá? Deixa eu puxar aqui, acho que com uma mão vai ser mais difícil, ó, ó o filtro ali já, você vem, pra tirar ele aqui, tá um pouquinho complicado, com uma mão só, galera, deixa eu tentar me posicionar melhor aqui, porque ele prendeu, deixa eu voltar ele aqui, é meio complicado, esse filtro da Fez aqui, eu não sei por que fizeram tão, ali complicado, pra tirar ele daqui, da parte de trás que ele trava, agora um pouco eu tirei ele, melhor, sem puxar, é galera, não vai ter jeito, vou ter que tirar aqui, pra ver que as duas mãos, já volto pra vocês, pra mostrar como que tá o filtro da Fez aqui, beleza? então galera, com as duas mãos, foi tranquilinho, a gente conseguiu tirar aqui, essa pecinha, só laguei a câmera aqui, e com as duas mãos, já consegui tirar, beleza? então, né, é um processinho complicado, né, mas, não tão difícil assim, você pode fazer em casa mesmo, como eu tô fazendo pra vocês aqui, né, caso você queira te ajudar, você pode tirar também, essa carenagem aqui do lateral, também, se você quiser, né, tem um parafuso aqui, tem um outro parafusinho aqui embaixo, aqui ó, você tira aqui, tira esse aqui na verdade, né, esse aqui é da outra carenagem, tira esse parafuso aqui, esse aqui, você saca a carenagem, você consegue mexer aqui, vou mostrar pra vocês agora, o filtro como é que tá, né, aí depois eu vou fazer um vídeo, mostrando pra vocês, né, a questão também, de como fazer a limpeza do filtro de ar, da Phaser 250, do modelo Blue Flex, com uma mão, é muito complicado, galera, tirar sozinho, pra eu poder gravar, e mostrar pra vocês, olha o estado do filtro, já era, esse filtro aqui, na verdade já era, né, então não tem nem como, é, eu pegar e fazer a limpeza desse filtro, tem que comprar outro filtro, faz um tempinho, que eu não dou uma olhada nele, agora que eu fui verificar, esse filtro aqui, realmente já era, não tem que fazer mais, entendeu, geralmente você acaba, pegando o filtro ali, pode fazer uma limpeza, né, você acaba pegando ali, o filtro de ar, e acaba fazendo a limpeza do filtro de ar dele, mas isso aqui, realmente sem chance, já foi pra fita, tem que comprar outro mesmo, beleza, então, valeu galera, pra colocar o, de novo o filtro de ar, tranquilo, sai da mesma forma, você vai lá, coloca ele, encaixa as carenagens, tudo tranquilo, na verdade, esse aqui já não é nenhum filtro de ar, esse aqui já era, já foi pra fita, já estragou, ó, já correu tudo, entendeu, beleza então, valeu galera, falou, até o próximo vídeo, tchau, tchau.